de orar, mas quando eles oraram alguma coisa, somente um dia nas dificuldades, um dia está mais ruim, eu vou maior, e aí quando as coisas melhoram, eu não oro mais, não, minha dor, minha dor, eu disse em Jesus, um dia essa dor vai passar, eu vou vencer, eu vou achava eu lá no monte, no maior paraíso de Goiás, tem um monte lá que minhas irmãs gostavam muito de me orar, e aí nós voltamos e fomos para esse monte, e lá estivemos orando, começou uma chuva de repente, e aí as irmãs, vamos para a terra, ficamos lá, chegamos lá, temos um pastor lá dentro, já oramos, tem madrinha, nunca tinha visto aquela mulher tchau.